Então, pessoal, do sexto ano, vamos dar continuidade fazendo as correções das atividades da página 113 e 114, ok? Pegue o seu material e vamos lá! Atividade 1. Observe o gráfico. Letra A. Identifique o mês em que as águas começam a subir, o mês em que as águas chegam ao ponto mais alto, o mês em que as águas começam a retornar ao leito. Atividade 2. Após ler o texto, vamos responder as questões. Letra A. Qual é o assunto do texto? O assunto do texto é as pirâmides e de seu significado para os egípcios. B. O que eram as pirâmides? As pirâmides eram construções grandiosas para servir de túmulo aos faraós. Letra C. Copie em seu caderno a frase do texto que afirma que o Egito Antigo era uma teocracia. A frase então seria, os egípcios acreditavam que seus reis eram deuses. Letra D. Todos os faraós egípcios eram enterrados em pirâmides? Justifique. Não. De acordo com o texto, os primeiros faraós egípcios eram enterrados em sepulturas feitas com tijolos de barro chamados mastabas. Atividade 3. Sobre a sociedade do Egito Antigo, leia as afirmações a seguir. Após ter lido essas cinco afirmativas, quais delas você considera realizadas? Apenas a número 2 e a número 4 estão corretas. Vamos ler? Os sacerdotes executavam os serviços religiosos e administravam os templos, que geralmente eram muito ricos, graças às oferendas feitas pela população. E a número 4. Os felas eram a maior camada social do Egito. Eles eram responsáveis, além dos trabalhos agrícolas, pela construção da maior parte das obras públicas. Atividade 4. O texto a seguir foi retirado de uma obra literária escrita durante o Médio Império. Leia-o com atenção. E após terem feito a leitura, vamos à correção. Letra A. Dê um título ao texto. Vou deixar como sugestão a vida do camponês no Egito Antigo. Letra B. Transcreva o trecho do texto que registra abuso de autoridade na cobrança de impostos. O trecho E. E o escriba já atraca a margem do rio para calcular o imposto sobre a colheita, com um grupo de servos armados de bastões, com ramos de palmeira. Letra C. Qual é o assunto principal do texto? O assunto principal é a vida difícil do camponês no Egito Antigo. Letra D. Com base no que você leu no capítulo e neste texto, compare a vida do camponês à do escriba. Esta é uma resposta pessoal, mas deixo como sugestão que a vida dos camponês era mais difícil, pois tinham que fazer todo o trabalho braçal. Já os escribas, o trabalho era só de cobrar os impostos. Bom pessoal, espero que tenham feito as correções e aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.